Oi gente, aqui é o Velho Marquezine, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu presente de Natal Que é essa Lamborghini Olha os detalhes a trazer O teto de Silvester Bones A marca da Lamborghini E esse modelo é a Lamborghini Centenário Ô gente, esse é o controle que veio na Lamborghini Aqui é o que vira pro lado Aqui é o que vira pro outro Aqui acelera Aqui vai pra trás Esse UAU, o B e o C São pra configurar a Lamborghini pra ela andar A antena dela Antena Essa é a caixa que veio a Lamborghini Olha atrás Tem mais carros ali, ó Tem Camaro Olha a marca dela Também tem aqui, ó Tem as marcas, tem Ford, a Ford, Chevrolet, Lamborghini, McLaren, Porsche E essa foi a caixa que veio a Lamborghini Agora a gente vai testar a Lamborghini A gente vai ver as funções dela Agora vamos ver as funções dela E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.